Eu gosto dessa música há mais de 20 anos, chama Cidade da Pomba. A cidade tá de bode, só a lua chega a passear, dou um flagra em uma das janelas, do pelurinho com o meu amor. Vou no mar, Ciel, com teu brilho e meu olhar, vejo miséria com esses olhos, que um dia, um dia, terra de comer. Uma polícia mete medo, sexta-feira é dia de Saman. Alguém engorre os botecos, eu já aceso, quero um corpo em minhas mãos. Desço a ladeira da preguiça, fumando cigarro só pra disfarçá-la. Mas que você está tão linda, eu não consigo mais parar de te olhar na praça. Na piedade se encontram poetas, amor e flor. Depois das 22 e 30, é tão difícil um transporte em Salvador. De enquanto uma rosa, na do lago, dois de julho. É, na rua Xilha, praça da Sé. Olha ela, olha ela. Beira do mar, beira do mar Beira do mar, beira do mar Lá, 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 lá Na cidade tá de bode, só a lua cheia passear Dou um flagra em uma das janelas do pelurinho com o meu amor Flor do maciel, com seu brilho em meu olhar Vejo misérias com esses olhos, que um dia, um dia é terra de comer A polícia mete medo, sexta-feira é dia de sambão Alguém corre nos botecos, eu já aceso, quero um corpo em minhas mãos Desço a ladeira da preguiça, fumando cigarro só pra disfarçar Mas que você está tão linda, eu não consigo mais parar De te olhar na praça Da piedade se encontram poetas, amor e flor Depois das 22 e 30 É tão difícil um transporte em Salvador De contra uma rosa Lá no lago do júri, na rua Chile, a praça da Sé Olha ela, olha ela Beira do mar Lá Beira do mar Beira do mar Beira do mar Beira do mar Lalalalalala Lalalalalala Amém.